A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. O instrumento anti-coerção, o IAC, entrou em vigor no final de dezembro de 2023, com o objetivo de dissuadir a coerção económica. Nos casos em que, mesmo assim, ocorrer coerção, este instrumento proporciona uma estrutura de resposta, pondo à disposição da União uma vasta gama de contramedidas quando um país se recusa a suprimir a coerção. Estas incluem a instituição de direitos aduaneiros, restrições em termos de comércio de serviços e aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio, bem como restrições no acesso ao investimento direto estrangeiro e aos contratos públicos. O regulamento estabelece um quadro jurídico e define os meios para que a União Europeia investigue e adote decisões. Inclui prazos e procedimentos para que as partes interessadas afetadas pela coerção contactem a Comissão e realizem uma consulta das partes interessadas antes da adoção de contramedidas. O IAC estabelece também um quadro para a União Europeia solicitar a um país terceiro a reparação do prejuízo causado pela coerção econômica. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 Ligue 008 91011